Quando saímos da nossa zona de conforto, do que conhecemos, os nossos sentidos se aguçam. Conseguimos absorver mais do mundo ao redor e descobrimos mais sobre nós mesmos. No deserto do Cazaquistão está o lago de Balkhash, que fica completamente congelado no inverno. Esse é o cenário desta Red Wolf Experience. Você cruzará mais de 75 quilômetros nesse lago a pé, com skis, acampando por 5 dias no gelo. Carregando trenóis com todos os seus suprimentos, em uma experiência inesquecível. Embarque conosco nesta expedição incrível de autodescoberta e imersão na natureza.